Não sei se vocês querem já começar, fazer pergunta, querem uma avaliação prévia. Correu tudo bem, deu certo. O Enem deu tudo certo, foi tudo perfeito, funcionou tudo bem. Foi a mais baixa abstenção da história do Enem, ponto. Teve pequenos episódios de falta de luz, pequenos episódios de falta de luz, um ou outro episódio de falta de água, dois episódios de pessoas com problema de saúde, mas, de modo geral, foi um Enem muito tranquilo. 376 pessoas foram eliminadas no Brasil todo, de mais de 5 milhões de inscritos. 3 milhões e 900 foram fazer a prova. Tem aqui descumprimento de regras gerais, uso detetor de metal, recusa de coleta, mas não deu nenhuma tentativa de fraude. A gente vai passar depois todas as informações. Então, pode ser, a gente ainda não tem todos os detalhes aqui, mas o que é que foi? Teve gente que se recusou a fazer a análise biométrica, mas foi um Enem muito tranquilo. Eu esperava até mais probleminhas operacionais e não teve, não. Teve, aparentemente, um aplicador de prova, depois que a prova já tinha começado, a gente supõe que essa pessoa pegou a prova de ausentes e tirou foto da página da redação. Eu mesmo já tinha divulgado o título, o tema, quando ele divulgou essas fotos, e agora ele vai ter que responder na justiça. A gente vai pegar essa pessoa e vai atrás dela e ele vai ter que responder pela ação, porque não houve dano nenhum. Ninguém foi lesado por isso. Mas houve a tentativa de macular, colocar em xeque, questionamento sobre o Enem. Então, ele foi um péssimo profissional, uma péssima pessoa ao fazer isso, porque mexe com a vida de 5 milhões de pessoas, o trabalho de muita gente, diretamente de 5 milhões, 5 milhões de famílias. Todo mundo que vai fazer uma prova dessa tem alguém torcendo por ela. Então, foi uma pessoa que realmente a gente vai localizá-la, já estamos próximos de chegar na pessoa, só para evitar qualquer injustiça. Foi o único episódio mais significativo. Teve um pequeno probleminha ali em Goiânia também, eu até fui para Goiânia, eu fui para Tocantins, para Palmas e para Goiânia. E eu estava em Goiânia, mas, quando eu cheguei lá, já tinha sido elucidada a questão. Teve uma troca, as pessoas foram informadas por e-mail e por mensagem telefônica da troca. Quem não acessou, não abriu o e-mail, não viu a mensagem telefônica, não ficou sabendo que houve a troca de endereço. Mas a gente está aí para facilitar a vida de todo mundo, ter a reaplicação. Então, foi um Enem muito tranquilo, as questões já estão aí, as pessoas já tiveram acesso, não teve nada polêmico, como deveria ser. Poxa vida, é assim que deveria ser um exame que mexe com a vida de todo mundo, sem doutrinação, sem forçação de barra. Realmente uma coisa que respeite os indivíduos, as pessoas, as famílias. Então, estou aqui à disposição. Foi tudo dentro do que a gente está falando há mais de seis meses que aconteceu. Há sete meses a gente está falando, vai, tem Enem. Ah, mas a gráfica, não é mais a gráfica plural que deu aquele problema lá no passado, gráfica plural da família Frias. Não é mais. Está tudo certo, a prova foi feita, foi impressa. Ficamos respondendo seis meses das pessoas que ficaram falando que não ia ter Enem, teve Enem. Foi tudo bem organizado, parabéns a todos os envolvidos. Especial agradecimento a todo o Ministério da Justiça que participou, aos Correios, na figura do amigo, general Floriano, ao ministro Sérgio Moro também, agradeço, e toda a sua equipe, agradeço a todos os aplicadores. São quase 500 mil pessoas, quase 500 mil pessoas que participam diretamente desse trabalho gigantesco. A equipe aqui do Alexandre e do Inep, parabéns a todos os envolvidos, fizeram um ótimo trabalho. E eu acho que é o primeiro Enem do novo ciclo. Um Enem que busca o quê? Devolver para a sociedade o que a gente deveria fazer, e não ficar doutrinando, ficar buscando polêmica. Eu acho que até o pessoal mais à esquerda não está criticando. Ela pediu antes, desculpa. A senhora depois já pode. Oi, ministro. É Paula Ferreira, do Globo. Ministro, o senhor mencionou que teria sido um aplicador que teria feito essa foto. Queria que você falasse um pouquinho como é que se chegou a essa hipótese, e se vocês também mencionaram que a foto teria vazado após o início da prova. Como que é possível garantir isso? E se o senhor teme que essa questão possa causar algum tipo de questionamento jurídico, ir ao Enem, alguma coisa assim nesse sentido? Não, a gente está muito tranquilo, muito tranquilo. Todas essas colocações que eu fiz, elas estão bem respaldadas. A Polícia Federal já está referendando tudo isso que a gente falou. Então, está bem avançado já a apuração. Então, tudo isso que eu afirmei, eu estou bem tranquilo, como sempre. Veja, qualquer coisa que eu fale aqui que seja uma inverdade, eu sempre vou ser processado. E até agora, o pessoal fez um monte de processo contra mim na pessoa física e estão todos os processos caindo. Então, eu sempre tomo muito cuidado para não falar nenhuma mentira. Então, tudo o que eu falei aqui está referendado fortemente. Não houve prejuízo de forma alguma para ninguém. Foi um ato pontual que não teve prejuízo, mas houve a intenção, sim, de prejudicar a imagem do Enem, gerar incerteza, gerar preocupação nas pessoas. Mas eu posso afirmar aqui que foi zero. O impacto do que esse mau elemento, essa pessoa viu, fez, o impacto foi zero. Mas é uma pessoa viu. Porque ela não tem respeito, consideração, pelos demais seres humanos que estavam naquele dia trabalhando, lutando para fazer uma coisa decente para o futuro. A pessoa viu, baixa. Próxima pergunta, por favor. Ministro, só para reforçar a dúvida da colega, a minha dúvida, na verdade, o senhor disse que a polícia está chegando à pessoa, mas já tem certeza de que era um aplicador de prova. Sim, porque eram três provas. Ele conseguiu três provas e os códigos, e eram de pessoas que faltaram. Entendeu? Então, provavelmente foi um aplicador. Provavelmente, tudo provavelmente. Vai afirmar, a polícia vai entregar o nome, vai pegar a pessoa. Mas o que estou falando aqui, a gente já teve o devido cuidado. Uma pessoa baixa, uma pessoa viu, uma pessoa má, que abusou da confiança dos outros. Viu três alunos que faltaram, separou as provas. A gente sabe pelos códigos de barra. E estamos localizando rapidamente, aí a gente vai ter acesso à pessoa, mas evitar qualquer injustiça. Por isso que é o cuidado. Então, para a pessoa ter acesso a três alunos que faltaram ao exame, é porque era um aplicador que pegou as três provas que faltaram, viu que as pessoas não chegaram, abriu, tirou a foto e mandou. Toda a segurança interna já havia sido feita, então ninguém teve acesso à informação. E eu mesmo já tinha divulgado o tema antes. Então, prejuízo de fato, dano de fato que esse mau elemento fez, zero. Agora, o que ele vai responder? A gente vai chegar nele, já estamos muito próximos de chegar na pessoa, com certeza. E aí vamos pegar essa pessoa e ela vai enfrentar todas as consequências legais do ato lesivo dela. É de Pernambuco mesmo, como o senhor chegou? Eu não queria... Veja, num primeiro momento eu queria mostrar a tranquilidade que a gente tinha o controle da situação. Mas agora vamos esperar mais um pouquinho, que a gente já vai soltar o nome direto da pessoa. Mais alguns dias. Veja, do ponto de vista prático, não vai fazer a menor diferença. Ele não vai estar lá para fazer a segunda prova. Essa pessoa não estará lá para fazer a segunda prova do Enem no domingo que vem. E ela vai ser encontrada e depois vai pagar pelos atos e más intenções dela. Mas o dano que esse Beócio fez foi zero, absolutamente zero. Uma outra dúvida, ministro, outro assunto? Deixa um outro colega fazer, por favor. Tem mais alguém? Ministro, boa noite. Boa noite, seu nome? Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bom, ministro. É Rodolfo, não é? Sim, senhor. Tudo jóia? Tudo jóia. Ministro, eu gostaria de saber, por gentileza, esse é o primeiro Enem do governo de Jair Bolsonaro. Sim. E eu queria saber se o senhor considera que há uma influência dessa gestão nessa prova e se há... Gostaria que o senhor detalhasse, comentasse sobre o que o senhor acredita que teve de influência nessa prova. Lógico que teve influência. Foi um exame que foi um sucesso. Então, lógico que é a cara do governo do presidente Bolsonaro. Foi um sucesso, deu certo, a despeito de ficar seis meses debaixo da chuva de fake news. Foi o mais baixo em termos de custo, custo mais baixo por aluno. Isso é nominal, inclusive, já desconsiderando a inflação. Foi o mais baixo em relação ao custo e foi o mais baixo, aparentemente, em termos de problemas. Então, é, sim, a cara de eficiência, gestão, responsabilidade que a gente busca dar ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, respeitar toda a sociedade, não está tendo crítica nenhuma em relação aos temas, às perguntas, à composição, doutrinação, mostrando que nós somos republicanos, que nós visamos atender a sociedade como um todo. Está bom? Ao contrário do que tinha no passado, doutrinação, sujeira, ineficiência, escândalo, problemas com gráfica, cabulosas, plural, é plural. Boa noite, ministro. Viviane Abreu, da IPTV. Tudo bem, Viviane? Tudo bem. Eu queria uma avaliação de vocês sobre como foi a prova no Estado de São Paulo, especificamente, e se aquele bug que teve nos celulares de horário chegou a atrapalhar de alguma forma os candidatos. Não, o bug não deu problema nenhum, foi nos celulares, e como foi de manhã cedo, e mesmo porque era para antecipar, então, pior que pode acontecer, a pessoa chega antes. Então, o impacto foi zero, a gente detectou logo de manhã cedinho, eu fui tweetando ao longo do dia, você vê que já estava tudo resolvido, as provas todas estavam entregues às 11 horas, que era o horário previsto, os portões foram abertos, foi realmente um passeio. E São Paulo por que, em particular? Assim, eu fiquei curioso. Porque você cobre, foi ótimo, o Estado de São Paulo, em particular, é o meu Estado, no qual eu faço parte, eu sou de lá, ainda tenho, até minha casa está lá, espero voltar. Aqui, foi 23,7% de abstenção e nada de mais, foi muito tranquilo. Ministro, Mariana Tocarni, da Agência Brasil, aqui. Desculpa, tudo bem? Deixa eu só comentar, onde deu problema foi de luz, foi em Sobradinho, e Alagoas também. Dois locais que deram problema de luz, num país desse tamanho, chove, inunda. Onde Sobradinho? Sobradinho aqui ou não? Não, 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 a Bahia. Se fosse aqui, eu estava lá, eu tinha ido lá, eu fui para Goiás, porque deu aquela dúvida, o que tinha acontecido em Goiás, fui para Palma, só para verificar. Pois não, desculpa, tinha que ter rompido de novo. Ministro, voltando à questão do vazamento, vocês estimam que foi antes do início da aplicação, por conta dos horários de divulgação nas redes sociais, por conta da abertura do do malote, assim, qual que é a justificativa? Não, olha, realmente, o que a Polícia Federal levantou é isso que eu acabei de falar. Ele teve acesso, depois da distribuição das provas, o malandro, viu os alunos que não tinham comparecido, pegou as provas de quem não tinha comparecido, tirou fotos só da página da redação, que eu já tinha divulgado, e divulgou. Isso e algumas regrinhas ali, impacto zero, é mais uma tentativa realmente de gerar mal-estar para a população. E vocês já têm uma estimativa da data de resultado individual do Enem? Já, isso tudo está previsto. Mas está previsto em janeiro, já tem assim um dia? A gente ainda não divulga o dia certo em janeiro, vai ser em janeiro antes do SISU, por isso que a gente divulga em janeiro, e o gabarito oficial nós vamos liberar no dia 13 de novembro, na quarta-feira seguinte ao segundo dia de prova. Então, na quarta-feira, 13 de novembro, nós vamos divulgar o gabarito oficial do Enem. Ministro Tiago, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, você? Tudo bem. Desculpa, Tiago. Gostaria... Pode perguntar? Lógico. Você está aqui para isso. Gostaria de saber das expectativas para a segunda prova, de abstenção principalmente, e, além disso, uma questão sobre conteúdo. A gente gostaria de saber por que não houve nenhuma pergunta ou questão sobre ditadura militar, o que vinha acontecendo, pelo menos, nas últimas oito edições. Olha, primeiro que a gente já pode começar falando em regime militar, ditadura militar, já começa uma discussão que eu acho que a gente não vai caminhar para nenhum lugar. A segunda coisa, conteúdo. Bom, não posso falar o conteúdo. O conteúdo, as questões, eu não vou comentar uma por uma. E, se não caiu, eu não participei da escolha das questões, nem o Alexandre. Você quer comentar alguma coisa, Alexandre? Só para dizer que, como a gente veio falando ao longo do tempo, é possível cobrir toda a base curricular, toda a nossa crise de prova do ensino médio, suscitando ao participante que ele tem uma capacidade de argumentação, que ele tem uma leitura crítica, sem gerar polêmicas. Então, a gente pode observar que, por exemplo, nessa prova, houve uma grande quantidade de textos de poesia, o que eu achei muito interessante, particularmente, a diversidade de autores que compuseram os textos de referência das questões, mais especificamente a objetividade no comando da questão. Como a gente consegue, pegando elementos, textos de diversas matrizes, conseguir produzir questões com comandos bastante técnicos, que não levem dúvidas em relação ao aluno. E faço menção, principalmente, àquela questão da quadrinista surda, que questão bonita que foi aquela, em uma homenagem à nossa primeira-dama. Desculpa, então, uma pergunta sobre uma questão sobre ditadura ou regime militar. Eu não tinha visto a prova, nada dela, nem o Alexandre. Nenhum de nós dois vimos a prova até esse momento. As nossas orientações para o time que compôs, e isso a gente fez, era para que fizesse uma prova aonde fosse possível selecionar as pessoas mais qualificadas para conseguir entrar na faculdade. O objetivo do Enem não é dividir, nem polemizar, nem doutrinar. O objetivo do Enem é selecionar as pessoas mais capacitadas. Ponto. E eu acho que foi plenamente atendido. Ok? Próxima pergunta. A segunda prova, a abstenção costuma ser um pouco maior, mas eu estou surpreso. Foi muito baixo, foi a mais baixa da história. Quem sabe... É, tem que ser um pouco maior, né? Espero que seja baixo também. Tem uma pessoa lá atrás que está na frente para fazer a pergunta. Ministro, boa noite, Lígia Formente, do Jornal Estado de São Paulo. Tudo bem, Lígia? Tudo bem. Como é que a senhora está? Obrigada. Gostaria de continuar no assunto do vazamento, da foto. Gostaria de saber se o aplicador da prova é permitido ele levar uma câmera, um celular? Não. E se houve falha também na revista do aplicador? Ele pode levar, mas ele não poderia fotografar. O Alexandre vai responder. Os aplicadores, o chefe de sala, eles podem ter o celular porque, através dele, eles entram em contato com as coordenações estaduais e nacionais, só que eles são obrigados a guardar o celular na hora de fazer a abertura dos malotes. Então, os malotes são entregues pelo correio, escoltados pela polícia. O coordenador do local de prova, ele recebe, guarda essas provas numa sala, tranca essa sala própria, mantê-las seguras e abre quando vai fazer a distribuição na presença de testemunhas. Então, nessas horas, ele não deve estar, o treinamento que a gente dá é que ele não deve, ele deve guardar o celular dele nesse horário. Mas eles levam o celular durante a aplicação porque é através dele que nós conseguimos entrar em contato com os aplicadores e eles também com a gente para reportar algum problema e pedir alguma orientação. Só que a gente tem um conjunto de regrinhas de segurança na abertura e na distribuição. E aí é que houve uma má fé de um, eventual, má fé de um aplicador. Eu gostaria dos números, Hernán, se a gente... Os números vão estar disponibilizados. Agora? É, eles vão passar os números depois para vocês. Está bom? Os números vão ser disponibilizados para vocês, todos eles. Lá em Goiânia, nesse episódio que o senhor falou que houve da troca de endereço que alguns candidatos não souberam, o senhor sabe dizer quantos deixaram de fazer a prova e eles todos terão direito a uma segunda... A gente vai analisar esse caso porque o que acontece? Aparentemente, isso a gente está verificando caso a caso, todos receberam e-mail e mensagem de telefone informando, porque a troca, mas a gente não quer prejudicar ninguém. Então, estamos analisando caso a caso antes de fechar o número. Muito pouco, perto do universo de 5 milhões e 100 mil pessoas inscritas, a gente está falando de um número inferior a 5 mil pessoas, nem isso, de 2 mil pessoas que tiveram problema. A gente está falando de um... Assim, não em Goiânia, a gente está falando do Brasil todo, com falta de luz, com inundação, com todos os problemas que aconteceram no Brasil, a gente está falando de um número que é 0,05% do total das pessoas que participaram da seleção. Isso é uma seleção, é uma seleção que busca pegar pessoas mais capacitadas, mais inteligentes. Quem serão os próximos médicos do Brasil? Eu espero que sejam as pessoas mais qualificadas para serem os próximos médicos. quem serão os próximos engenheiros, os próximos enfermeiros, os próximos tudo, professores. Então, a gente fez uma seleção, o objetivo foi esse, e acho que foi um sucesso absoluto. Essa é a minha avaliação. Foi um ótimo Enem, essa é a minha avaliação. Oi? Os números estão projetados. Na tela. Mas depois vocês vão poder ter também, é só pedir aqui embaixo, vocês vão ter. Tem mais alguma pergunta? Podemos acabar. Já tem as cidades que vão fazer a reaplicação de prova? Já, já temos tudo isso aí. As suas cidades agora só estão fechando os números certinhos, porque, por exemplo, quando dá um problema de luz, tem gente que consegue fazer a prova antes e entregar. E fala, não quero fazer de novo. Tem gente que não, ficou faltando uma outra questão. Então, é caso a caso. E aí, para não ser injusto com ninguém. Está bom? E tiveram muitos casos de eliminação porque o celular tocou na hora? Não. O total de eliminação foi baixíssimo. Aqui, a gente ainda não tem o número, mas, ao todo, contando tudo, 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 tudo. Gente que recusou a coletar dado miométrico, que se comportou mal lá dentro, que bateu boca, tudo dá 376 pessoas. No universo de 5 milhões e 100, deve ser o país mais civilizado do mundo que faz uma prova dessa. É a prova que o Brasil... Isso é bacana, você vê? A gente fez um Enem, está terminando um processo, o pessoal não está gritando. A única questão que... Ah, mas e não falou da ditadura? Pô, pelo amor de Deus, ninguém está criticando as questões, está todo mundo... A sociedade, o Brasil, depois desse Enem, está muito mais calma e mais unida do que estava depois do último Enem. Essa que é a verdade. O objetivo aqui é unir de novo o país como uma só nação. Eu acho que essa é a construção que a gente tem que fazer. Qual o objetivo aqui? Selecionar os futuros melhores médicos, os futuros melhores engenheiros, advogados, enfermeiros, arquitetos, professores, isso a gente conseguiu. Acho que está indo tudo bem. Está bom? Boa noite, ministro. Rodrigo, da TV Escola. Eu queria que o senhor ou o Alexandre falasse sobre o tema da redação, que vem muito ao encontro do que o governo vem trabalhando em relação à acessibilidade, que muita gente poderia ter falado em relação a isso, à acessibilidade. E também ao termo de intenções, que pode casar também, que o Ministério assinou com a fundagem em relação aos filmes nacionais. Se o senhor pudesse falar sobre isso, por favor. Tem várias coisas que poderia fazer. Eu não sabia do tema da redação. Fiquei sabendo hoje. De novo, se eu estivesse lá para escrever, poderia falar da acessibilidade. Muito boa a colocação. Daria para seguir. É o gerador? Então, bem colocado. Poderia falar sobre acessibilidade, que é um projeto que está do MEC, o envolvimento da primeira-dama também, do cinema para pessoas com baixa capacidade visual, cegos, surdos. Muito interessante, muito bonito esse projeto que está sendo desenvolvido. Mas você poderia seguir também pelo lado da tecnologia. Eu, por exemplo, pensaria na tecnologia. Porque hoje, antigamente, para ter acesso ao cinema, você precisava de uma estrutura grande para produzir um filme e ir de cinema para conseguir ver o filme. E hoje você vê o filme... aqui. Você consegue fazer filmes de uma forma muito mais barata. Isso democratizou. Então, poderia também falar sobre tecnologia, poderia falar... Pode seguir também o lado mais à esquerda, falar que é os grandes centros. Pode. A gente não quer excluir ninguém. A gente só quer ver se a pessoa consegue levantar a hipótese de desenvolver o raciocínio e escrever bem. Esse que é o objetivo da redação. E não doutrinar. Poderia ir para qualquer lado. Não tem uma resposta única. O objetivo da redação é a pessoa conseguir elaborar um texto com argumentos racionais, tangíveis e bem escritos. E bem escrito. Um texto bem... É isso. Eu achei muito bom o tema. Eu gostei do tema. Porque tinha várias possibilidades. Eu iria para o lado da tecnologia. Eu talvez nem falasse da fundagem, que também... Eu estou envolvido, para você ver só. Mais alguém? Pois não. Você quer um microfone, Guilherme? Tem aí um microfone? Não? Então, fala. Fala mais alto, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ah, vamos tentar. O que a gente vai tentar fazer é escangalhar ao máximo a vida dele. Eu sou a favor, sempre, que a pessoa que é um transgressor pague o preço da transgressão dela. Eu sou uma pessoa que acha que as punições no Brasil são leves. Então, a gente vai atrás de absolutamente tudo que a gente puder fazer para essa pessoa pagar pela má-fé dela, pela falsidade, pela traição que ela cometeu. Absolutamente tudo. Se der para ser criminal, criminal, cível. Absolutamente tudo que a gente puder fazer para essa pessoa realmente se arrepender amargamente de ter um dia vindo ao mundo. Ok? Veja que essa pessoa está maculando o trabalho de mais de 350 mil aplicadores no Brasil. Tentou, não é? Ela tentou. Essa pessoa, ela tentou. Ela mexeu com a vida. Imagina, seu filho está fazendo exame, se é um dos cinco milhões de pais que estão lá vendo o filho fazer exame e pisca na tela uma nota dessa. que não é bom, não é bacana. É uma pessoa ruim. Está bom? Está cheio de gente ruim no mundo. É uma. Mas você vê que não é tanto assim, né? De tantos, 500 mil envolvidos, um caso só é pouquinho. Vamos atrás dele. Está bom? Não estamos no Império Romano. Não existe mais empalamento nem crucificação. Tchau! Tchau! Tchau!